e os carros de mulas que carregavam os sacos de azeitona. Lembro-me das pessoas que iam trabalhar nessa altura. Utilizavam muito cabanejos, os cabanejos, cestos, feitos com os brotes da oliveira. Cantavam e contavam também anodotas. É que eu, como já não pertenço a essa... Eu fui estudar para fora e nunca trabalhei. Eu não me lembro de ouvir aos meus pais canções que cantavam no trabalho, não. Sim, tenho uma gravação de décimas que os trabalhadores do campo, especialmente os pastores que gostavam de poesia, faziam décimas. E eu fiz um estudo de algumas décimas aqui de Olivença, os refrãs e as décimas, sim. Mas canções, não lembro que os meus pais falassem assim, cantassem alguma canção em casa daquelas do trabalho, não. Na minha casa não eram cantadores. E não conheço, não conheço. Eu, quando tinha 10 anos, fui para um seminário de Irmãos Maristas, em Madrid, numa terra a 30 quilómetros do Escurial. E ali estive 4 anos, onde a maior parte dos colegas eram de Burgos. Então, quando eu só vinha a casa duas vezes por ano. E quando eu chegava a casa, reparava, com surpresa, que a minha mãe e as minhas irmãs falavam de uma maneira estranha. Porque eu já tinha aquela maneira de falar castelhano, não é? Com os S no fim, que já perdi outra vez. Então, e depois, acabei a secundária aqui em Olivença, e já sempre morei aqui. Mas, digamos que nunca trabalhei no campo. Trabalhei em algumas terras que tinha o meu pai, que foi imigrante na Alemanha e na Suíça. E quando vinha, comprava algum olival, e nós apanhávamos a azetona no olival. Ainda me lembro de algumas palavras utilizadas ali na apanha da azetona, como diziam eles, a azetona. Por exemplo, aquelas azetonas que caíam longe da árvore, era o rabazolho. Era uma espécie de rabo, os nomes das azeitonas, uma assim muito gorda e preta era Morisca. Mas já com o tempo também vou esquecendo. Mas não tenho muito relacionamento, e é por isso que, por exemplo, esse tema do folclore no campo não conheço, porque nunca trabalhei no campo. Então, quando era adolescente, não morava? Até aos 10 anos aqui, a partir dos 14, outra vez. E aos 20 fui para a tropa, que tive sorte que foi aqui na Extremadura. E o relacionamento de pessoas novas, de meninas e meninas, como namoradas, como conheciam? E aqui, no meu tempo, ainda tínhamos uma instituição que inventou o franquismo, que era o Teleclub. O Teleclub era uma casa, normalmente, que comprava a paróquia. E ali tinha uma televisão, que não existia, seria a primeira ou a segunda que existia na terra. E atividades culturais, teatro. E também existiam os bailes. Aos sábados e domingos, tínhamos bailes. E aí era o relacionamento, era normalmente aí. Porque nas escolas, no meu tempo, não estávamos juntos os meninos com as meninas. Estávamos separados. E os jogos também eram separados. Os meninos jogávamos a algumas coisas. Por exemplo, ali na minha aldeia, jogávamos a um jogo que tem um nome diferente ali, que aqui é a Oliveira. Ali chamávamos funcho. E era um jogo que se fazia com um talher que já não servia. Por exemplo, um garfo ou uma colher que já não servia. E ficava só a parte por onde se apanhava o garfo, não é? E então aguçávamos para poder utilizar, para partir território no chão quando chovia, por exemplo. Porque existiam jogos de cada época, não é? Na primavera, não era igual, os mesmos jogos do que no inverno, não é? Jogávamos ao repião. O repião. Que era uma palavra também utilizada aqui, que em castelo é peonza. Mas aqui nesta zona, em espanhol, é repião. E em português era repião. O aro. A verdade é que eu também não sou a pessoa mais adequada para falar destas coisas, porque eu quando era pequenino também não me relacionava muito com as outras crianças. E quando me viam na rua, iam todos atrás de mim. Perseguiam-me. E as raparigas jogavam entre elas também. E só, em alguns casos, os rapazes apareciam por ali perto. Porque elas jogavam com a corda e cantavam. E por vezes convidavam algum menino também a saltar na corda, mas normalmente não existia. E namorar já era nos bailes, na minha aldeia, no teleclub. Aqui em Olivensa existia uma primeira discoteca também. E era assim. Não, que tipo de música? Naquela altura, era assim, mais música para dançar juntos, abraçados, não é? Mas também já existia rock, alguma coisa. Eu lembro-me dos Creedence, Criota, Revival. E uma canção que se chamava Molina. Mas ou era música espanhola, ou era música internacional, em inglês. Por exemplo, aqui os meus pais e os meus avós nunca cantavam em português. O fato é que também não é antigo. O fato é posterior ao século XIX. Portanto, aqui as pessoas cantavam flamenco, claro. E gostavam muito. Já na minha altura, quando eu fui para a tropa, já não existia praticamente isso. Na nossa aldeia temos um costume, que como o patrão é São Jorge. Temos o costume que os moços que andavam na tropa, no dia 23 de abril, que é São Jorge, levavam a imagem do santo a cavalo, sempre. Mas, ultimamente, como já não há tanta... Porque aquela aldeia minha passou dos mil habitantes, e agora estamos já por baixo dos 500. Já não há suficientes moços anualmente na tropa. Então, outros que já estiveram, utilizam uma farda e levam. Então, aqueles costumes dos quintos, que diziam em espanhol, claro, porque em português não existe, isso era... Eu lembro-me de ver aqueles rapazes bêbados completamente a cantar. Mas cantavam em espanhol, claro. E a idade deles podia ser... Eu tinha sete anos, eles tinham 20 e 20, por aí... Há um livro que se fez com diversos artigos de um jornalista de Lisboa, que esteve aqui em Oliveira, nos anos 20 do século XX. Irmão Neves, que foi pai do jornalista primeiro que entrou em Badajoz, quando as tropas de Franco ocuparam Badajoz. Um filho que nós conhecemos, já morreu. Conhecemos e estivemos com ele em casa, em Lisboa. O pai esteve aqui uma semana e escreveu num jornal de Lisboa sobre a Oliveira. E uma das coisas que fala é sobre essa festa dos moços que iam para a tropa e como era sorteado, dali da sacada da Câmara, iam dizendo os nomes deles e onde iam cada um. Mas isso já era... O que cantavam e tudo isso era em espanhol. Era o típico que cantavam os bêbados. As turias, patria querida e essas coisas. El vino que tiene asunción. Que eu me lembre, não. Que eu me lembre, não. Não sei se o meu pai alguma vez... Mas eu acho que não. Não, porque da época portuguesa, do século XIX, já no século XX não ficava nada desses costumes. Que eu saiba. Não sei se alguém ouviu contar algum trisavô ou bisavô, alguma coisa. Mas das minhas vivências, não. Não. Eles cantavam já em espanhol. E ali na minha alheia não faziam nada especial. Eu sei que noutras terras faziam coisas. E a Olivença não ouvi contar também coisas especiais. Alguma festa especial com esse motivo, não. Não conheço. Não sei. E outras festas aqui? Se tem festa a compartilhar lá com Portugal? Antigamente, não. E agora, praticamente, também não. Nós vamos ali às festas deles, eles vêm aqui. Mas assim, em conjunto, não. Tínhamos costumes que vinham da época portuguesa, assim, por exemplo, acho que era na Páscoa que as mães em casa faziam doces. Coisas assim. Que doces? Alguns eram da tradição portuguesa e outros já eram da Extremadura. Por exemplo, o que chamamos aqui perronilhas. Isso faziam muito, faziam uma coisa que chamavam mimitos, ali na minha aldeia. Faziam flores, que eram uns doces fritos, que se faziam com umas formas. Mas, em azeite quente, lembro-me muito disso. Lembro-me também do entrudo, que não se utilizava no português de Oliveira, é carnaval. Essa palavra não era utilizada, era sempre entrudo. E era um entrudo muito simples. As pessoas não tinham dinheiro, ainda não é como agora. que vão ao alfaiate para fazer o... Então, ali com roupa velha, existia um costume muito bárbaro ali na minha aldeia, que se chamava a cacada. A cacada era que... Naquela altura utilizávamos muitos... Muita vasilha de barro, não é? Por exemplo, para beber água, tínhamos de barro. O que chamávamos aqui no português de Oliveira, é porrão. Um porrão, em espanhol, porrão. Nesta zona de Espanha é porrão, mas o nome mais correto é botijo. Botijo é para beber água. E é barro, que faziam aqui perto, na zona de barros, que se chama, aqui no sul. E quando algum daqueles porrões já não era utilizado, porque tinha algum problema na asa ou no bico. Então, já não servia. Guardavam para o entrudo. E o que é que faziam? Eu fiz uma vez. Por imitação. Mas, o que faziam os rapazes era que, naquela altura, as portas tinham uma pequena janela, um postigo. E então, empurravam o postigo. As casas, ali na aldeia, tinham um corredor, que era por onde passavam as bestas para a estrovaria. A estrovaria, diziam aqui. E, do lado direito, tinham a chamineca, ou o fogo, para fazer os comeros. Então, as pessoas estavam ali, ao lado do fogo. Então, empurravam o postigo e lançavam o porrão, e aquilo fazia um estrondo enorme. E era um daqueles costumes bárbaros que existiam ali na minha aldeia. O entrudo. O entrudo.